Seu José não tem dúvidas, com quase 70 anos, essa é a maior seca que já viveu. Eu já vi secas que o povo sofria, o animal sofria, mas era um ano de seca. Um ano de seca, né? Hoje a gente tem como dizer, a gente está em uma seca, né? 2012, 2013, 2014, 2015. Só sofrimento. Descobrir como conviver com a falta de água e manter a produção tem sido um desafio para os agricultores. O manejo sustentável da caatinga, a possibilidade da criação dos pequenos animais, mesmo com as dificuldades em relação a oferta de forragem ou outra alimentação que esteja disponível. Mas o que é mais importante é aprender aqui com o sertanejo essa capacidade de adaptação no momento difícil para se preparar para o momento da bonança. Outro problema enfrentado por quem está no campo é a ameaça da desertificação. Através desse processo, o solo perde a utilidade. Não chegar até ele é uma das preocupações. O ideal seria a gente trabalhar na promoção das boas práticas de produção que sejam adequadas ao semiárido e com critérios de sustentabilidade em especial de conservação de solo. Então aí você está podendo fazer uma produção em base sustentável e com isso combatendo os processos da desertificação. Por isso, as estratégias para conviver com o semiárido são sempre bem-vindas. Nesse congresso, cerca de 500 agricultores estão reunidos para compartilhar experiências. Nós temos muita dificuldade do que vêm fazendo em relação à produção, criação de animais que fazem parte da economia dos agricultores. Então a situação é difícil, mas nessa dificuldade nós temos que ressurgir com alternativas e é isso que nós estamos fazendo aqui. Quase 90% do território do Rio Grande do Norte está na região do semiárido. Nessa área, são cerca de 90 mil estabelecimentos agrícolas. A maioria de agricultores familiares. É no município de Lagoa Nova, que também está no semiárido, que Socorro possui uma plantação. Nós convivemos assim com dificuldades e produzimos com as dificuldades também. E assim aprendemos a conviver, né? Com as práticas que a gente ainda tem como nós temos. Mesmo sem saber, Socorro está colocando em prática conhecimentos sustentáveis. Desenvolve o que a gente chama de tecnologias sociais e cada vez mais a gente quer aproximar o conhecimento técnico das universidades, dos institutos de pesquisa com esse conhecimento. E nós entendemos que é a melhor forma de criar soluções com uma convivência com o semiárido. Já seu José volta para casa ainda mais preparado, para usar a criatividade e fazer da seca um detalhe. Qual é a solução que a gente tem que procurar? É se acostumar com a seca. E vamos vivendo aí porque o nordestino é forte, viu?